É isso aí pessoal, mais uma vez bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital versão podcast, eu sou o Rodrigo Digital e lembrando mais uma vez que o objetivo desse programa, desse canal na versão podcast é dar a oportunidade para vocês, os nossos ouvintes, em baixar o áudio em MP3 e carregar no seu celular, no tablet, no seu laptop, pelo site do SoundCloud e é claro você não paga nada por isso e também não gasta internet escutando o nosso áudio. Você pode escutar aí no caminho do trabalho, no trem, no ônibus, no metrô ou até se o seu trabalho é muito chato, coloca o fone de ouvido ali e vai escutando, aprendendo um pouquinho mais sobre essa revolução financeira da moeda digital. Mais uma vez estamos aqui com o Ezequiel Gomes, ele que é o editor-chefe do site DashBR.com. Tudo bem Ezequiel? Boa noite Rodrigo, tudo bem? Estamos aqui já mais uma vez para a gente conversar um pouco sobre a revolução no fundamento na base da blockchain, dinheiro digital Dash. Vamos lá então, a gente vai estar em breve implementando no site aqui uma parte onde o pessoal vai poder anunciar qualquer tipo de tralha e tranqueira que você quer vender e pagar em Dash, quem tiver interessado entra em contato, é uma oportunidade a mais para a gente estar, claro, criando volume dentro da rede e também uma parte de empresas, negócios e serviços que aceitam Dash. Eu tenho um link lá do canal de que eu já estou entrevistando várias pessoas que vai desde do Cuca que faz grafite profissional, ele inclusive que pintou a fábrica da Coca-Cola em Porto Alegre, o pessoal pensa que grafite não é, é coisa de pichação, é coisa de moleque, não é, um dentista, temos um design gráfico, provedor de internet, o pessoal que aceita Dash está crescendo a cada dia e nós vamos estar mostrando aqui no nosso site também. Ezequiel, fala para a gente qual que é o maior impacto hoje nessa parte de economia de empresas, negócios e serviços que aceitam moeda digital? Olha Rodrigo, uma coisa importante da gente admitir é que a gente tem um campo muito vasto ainda para conquistar nessa área, em função de que a aplicação prática da moeda digital sendo usada, então para essas coisas que você colocou e para todas as outras, realmente é uma coisa assim interessante de ver. Ainda não existe uma adoção em massa, a gente quer trabalhar na direção desta adoção, mas isso não vai acontecer da noite para o dia, a gente vai conquistando empresa por empresa, negócio por negócio, pessoa por pessoa, serviço por serviço, hoje dependendo do lugar onde você está no mundo, você já consegue praticamente sobreviver 100% ganhando em moedas digitais e gastando em moedas digitais. No Brasil isso ainda não é uma realidade, pelo menos na imensa maioria dos lugares, talvez assim muito em São Paulo você consiga, no Rio, nas grandes capitais, mas fora disso é uma coisa um pouco mais complicada, mas a grande questão e o grande desafio é justamente conscientizar cada pessoa, cada empresário, cada negócio a oferecer e a receber as pessoas através de uma forma de pagamento que de fato é revolucionária. A gente sabe que as moedas digitais elas têm uma certa volatividade, elas têm uma certa barreira dentro desta questão do uso prático, mas quem usa não reclama. Pelo contrário, quem usa é fascinado, gosta, entende o potencial e mesmo os problemas que existem não são suficientes para deixar de usar. A gente vê hoje cada vez mais as pessoas se interessando por conhecer a moeda e conforme as pessoas vão conhecendo elas têm os seus próprios trabalhos, a maioria das pessoas que têm assim uma certa autonomia em relação a isso já consegue imediatamente implementar, então pessoas aí profissionais liberais, um dentista, um advogado, pessoas assim que trabalham com esse tipo de coisa facilmente conseguem aderir e com certeza nós veremos mais adesão no futuro breve. É, inclusive é bom comentar com o pessoal, quem tiver interesse em começar a aceitar Dash pode entrar em contato comigo no e-mail dash.dinheiro.gmail.com que a gente grava um programa, mostra sua página, não cobro absolutamente nada por isso, pessoal, quero deixar bem claro, tá, para divulgar o seu trabalho aqui se você aceita a moeda digital. E no começo ainda as pessoas estão usando a carteira ali do próprio celular e também a carteira que eles têm ali no laptop para fazer essa transação, que ainda passa a ser uma transação P2P, uma transação peer-to-peer. Já está no roadmap, no plano de crescimento da Dash, o Dash Evolution, que vai ser uma integração de negócios, conta bancária, conta bancária que eu digo da Dash, para você ter um lastro de também seguir os recibos e você organizar tudo de uma forma empreendedora dentro do próprio programa Evolution. Como é que é esse papo? Cara, a Evolution realmente vai ser uma conversa à parte, que uma hora a gente vai ter que sentar e conversar a respeito. Inclusive, o tema que eu gravei hoje sobre um vídeo sobre a Evolution foi justamente falando um pouco desse futuro. Claro, como o futuro ainda não chegou, a gente coloca um freiozinho assim, mas é importante cada pessoa da rede entender que a Dash está preocupada com o quê? Com usabilidade, com justamente criar rede de comunidade, de pessoas que se conheçam, se conectem, conheçam a qualidade do trabalho uns dos outros, possam realmente avalizar, abalizar e começar a usar a moeda para questões realmente práticas aí. É para o dia a dia, é para pagar, é para comprar, é para vestir, é para fazer o que tiver que fazer e com certeza isso vai crescer muito no futuro. É importante também as pessoas entenderem que o fato da adesão não ser ainda tão disseminada não é algo que deve assustar, mas pelo contrário, deve trazer aquela sensação de oportunidade, né Rodrigo? Tipo assim, você vê que nem todo mundo usa, então assim, é a hora de começar a usar, porque esse negócio já pegou e vai pegar cada vez mais. E o interessante é que essa semana eu fui numa palestra aqui na faculdade de um cara que ele é o fundador da Singularity University, o nome dele é Peter Diamandinis, e ele estava falando sobre tecnologia, eu estou até vendo aqui no meu celular que eu tirei umas fotos da palestra, eu quero comentar sobre ele em um segundo, porque assim, essa semana o Jamie Dimon, que é o CEO da JP Morgan, da JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, disse que o Bitcoin é um scam que não vai para frente, que é uma pirâmide que vai todo mundo perder dinheiro, ou seja, até as piadas que surgiram no Twitter em questões de segundos, é o dono da empresa de carruagem a cavalo falando que carro não presta. Exatamente, isso é irônico. É muito irônico, porque ele é a pessoa fundamental que sabe que o Bitcoin, o Blockchain, o Dash e outras moedas, que sim, não vai ser uma moeda, só que vai dominar o mundo, e sim várias, sabe que é a ameaça principal para o emprego dele, para o cargo dele, e ele está desesperadamente tentando destruir a imagem, claro, pessoas entraram em pânico, sacaram o dinheiro, o mercado perdeu 50 bilhões de dólares em um dia, mas eu vou, desse rapaz aqui, desse cara aqui, a palestra dele foi genial, que é o Peter Diamandines, ele mostrou um slide aqui na apresentação, dizendo, a Kodak em 1996 tinha um mercado capital de 28 bilhões de dólares e 140 mil funcionários, e a Kodak, 10 anos antes, em 86, um engenheiro da Kodak inventou a primeira câmera digital, que era um décimo de megapixel e tirava foto em branco e preto. E apresentou para o CEO da Kodak, e o pessoal disse que aquilo era a pior ideia que tiveram no mundo. Em 2012, a Kodak pediu falência, entrou com pedido de falência, mandando embora 17 mil funcionários, e foi no mesmo ano que o Instagram foi comprado por 1 bilhão de dólares, e é mantido por 13 pessoas somente. Ou seja, ele colocou ali uma exposição que, num período de menos de 10 anos, uma indústria inteira desapareceu por causa da tecnologia, que é a indústria de câmera fotográfica. Ninguém mais hoje compra câmera fotográfica de filme, e a Kodak já era. Exatamente, isso é muito fantástico, porque, na verdade, isso assusta muita gente, Rodrigo, porque mudança é uma coisa que mexe com as nossas estruturas, com aquilo que a gente confia, com aquilo que a gente conhece, e muita gente tem medo de mudar. E, inclusive, essa é uma dica muito importante para os empresários, para as pessoas que têm negócios, que oferecem serviços, para elas entenderem, não o medo, especialmente quando o próprio banqueiro, que é a pessoa mais envolvida, e mais assim, que está afim que a coisa não vá para frente, comece a falar coisas desse tipo. O mais importante é perceber o seguinte, todo mundo que está usando as moedas digitais está percebendo o quê? Uma liberdade que antes não existia, possibilidades que antes não existiam para o seu negócio, para o crescimento. Existem desafios? Claro que existem, não existe nenhuma indústria, nenhuma revolução que vai acontecer sem desafios. Mas é muito importante entender que esses desafios escondem oportunidades, e tem muita gente que pode alavancar o seu negócio através, assim, da aceitação das moedas digitais. Sem dúvida nenhuma, tanto é que, assim, esse mercado vai mudar tão rápido quanto alguns outros mercados que já desapareceram no Brasil, e o pessoal quase nem percebeu. Um deles é o serviço de despachante, lembra disso? Sim, eu lembro. Serviço de despachante, você pagava um cara para preencher formulário para você, hoje você faz tudo isso online, você faz tudo isso na internet, apesar que tinha outro serviço de despachante também, ainda existem alguns despachantes. locadora de vídeo. Já era. Lembra que você pagava uma multa se você não rebobinasse a fita. Verdade. Pagava uma multa, também já desapareceu. Eu não lembro de ter nenhuma passeata ou manifestação dos donos de locadora de vídeo em relação ao emprego deles terem desaparecido. Exatamente. Simplesmente desapareceu. E também as máquinas de escrever, né? Essa também é o truque, só que eu acho que é escritor mesmo ali que gosta do tech, 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 que usa a máquina de escrever hoje em dia. É bem verdade, né, Rodrigo? Mas assim, é claro, quando a gente mexe com dinheiro, a gente mexe com uma estrutura muito fundamental. Realmente, assim, é bastante necessário que exista bastante reflexão e conhecimento em relação à segurança. As moedas digitais já provaram que elas oferecem isso. O ponto, claro, é que o usuário tem que ter o seu cuidado particular com as suas senhas, com os seus backups e etc. Mas uma coisa, assim, é fato. A valorização está aí para demonstrar. As aplicações práticas estão aí para serem usufruídas. E a questão é realmente que os empreendedores, em geral, aí, botem a cara, ousem, façam aí os seus planos para aceitar as moedas digitais, porque esse é o futuro e o futuro chegou. É isso aí, então, pessoal. Bate-papo mais do que bacana aqui com Ezequiel Gomes. Ele é o editor-chefe de notícias do dashbr.com. Ezequiel, muito obrigado, então, e até o próximo programa. Valeu, Rodrigo. Obrigado aí. Um abraço para a sua audiência toda, tanto no YouTube quanto no SoundCloud. E a gente se vê por aí. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp. A descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo. E não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.